O Brasil é uma república formada por três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Você sabe exatamente o que cada um deles representa? Tá explicado! A função do executivo é governar e administrar os interesses públicos. A do legislativo é propor, analisar e votar as leis. E ao judiciário cabe garantir a aplicação dessas leis e o cumprimento da Constituição. A nível federal, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e o vice com o auxílio dos ministros. Nos estados é exercido pelo governador e o vice com o apoio de secretários. E nos municípios a responsabilidade é do prefeito e do vice com o auxílio dos secretários municipais. Tanto o presidente como governadores, prefeitos e vices são eleitos pela maioria dos votos da população. Agora o poder legislativo. No âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados é formado pelos deputados estaduais nas assembleias legislativas. E nos municípios pelos vereadores nas câmaras municipais. Todos eles também são escolhidos pela população, mas nesse caso é por meio do voto proporcional. Que é quando a eleição de cada candidato é influenciada pela soma de todos os votos que o partido recebeu. Já os membros do poder judiciário não são escolhidos pelo voto popular. O ingresso nos órgãos de justiça geralmente se dá mediante concurso público, mas também pode acontecer por meio de eleições internas ou por indicação. Como no caso do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros são nomeados pelo presidente da república. O STF está no topo da hierarquia do judiciário. É a mais alta instância da justiça brasileira. Logo abaixo, os tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da justiça comum, e os tribunais especializados do trabalho eleitoral e militar. Abaixo dos tribunais superiores estão os órgãos de segunda instância, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais especializados. Na primeira instância, estão juízes estaduais, juízes federais e os juízes especializados. Apesar dos recentes embates entre o presidente da república e ministros do STF, analisados por muitos críticos como disputa de poder entre poderes, a Constituição assegura que nenhum está acima do outro. Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes autônomos, independentes e que precisam funcionar em harmonia, em benefício do país. Está explicado? Até a próxima!